Futebol 2006, oferecimento Skol, você vai contar o que para os netos. Crossfox, eleito o melhor aventureiro urbano do Brasil. Itaú, segurança online, confira as digas no site. Coca-Cola, viva ao lado Coca-Cola do Natal. E vivo, neste Natal, fale por conta da Vivo. Olá, boa tarde, voltamos a acompanhar os campeões do mundo na trajetória rumo ao beira-rio. Você vê aí o carro do Corpo de Bombeiros que está trazendo os jogadores. Passaram a pouco pelo centro da cidade, agora estão próximo à usina do gasômetro. Uma maré de colorados acompanha esse percurso todo, não é, Maurício? E a RBS TV vai mostrar para você a parte final desse percurso. Você acaba de ver o presidente Fernando Carvalho abanando com os dois braços para os torcedores. Já no rumo do beira-rio, a última reta, digamos, para chegar no beira-rio, onde mais de 35 mil pessoas a essa altura esperam os jogadores campeões. E ao lado do presidente estava ali o técnico Abel, também no segundo carro, atrás dos jogadores. E olha só a multidão de motoqueiros que segue atrás, uma multidão inclusive caminhando, correndo de bicicleta, como pode para chegar também ao estado do beira-rio e acompanhar a grande festa que vai acontecer por lá. Nós já vemos aí o final da Avenida Mauá, quase usina do gasômetro. De volta do gasômetro, a delegação do Internacional, os dois caminhões de corpo de bombeiros, indo por trás, indo pela Avenida Beira-rio para chegar no beira-rio. Um grande ânimo para o torcedor colorado, para o jogador também, né, que está há 50 horas viajando desde o Japão, mas nesse momento com certeza não sente nenhum cansaço. Ah, nessa altura o piloto automático funciona da alegria, da euforia, né, o cansaço fica em algum lugar que só mais tarde vai se manifestar. Tá certo, então agora é a reta final para a chegada ao estado do beira-rio, a chegada em casa. Aí nós temos já a usina do gasômetro, logo teremos uma outra imagem que colocará para você, exatamente assim, ó, a imagem aérea, a usina do gasômetro ao fundo e os dois caminhões entrando na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. As horas do percurso desde a base aérea de Canoas, né, passou pela Avenida dos Estados, Avenida Farrapos, e agora então a Avenida Mauá e agora está entrando na Avenida Beira-rio. Jogadores que chegaram a uma e meia da tarde, ficaram aproximadamente 20 minutos ainda dentro da base aérea, homenageados pelo governador Germano Rigotti e pelo prefeito José Pogás. Perderam mais algum tempo dentro da cidade de Canoas porque houve engarrafamento, certo Cristina? Sim, muitos torcedores, né, de Canoas que também queriam fazer as suas homenagens aos jogadores. Teve chuva de papel picado no trajeto, balões, pessoal das janelas, né, fazendo a festa e mostrando toda a sua alegria com esse título que é o maior título da história do Internacional. Aos 97 anos conquista o Campeonato do Mundo. À frente do primeiro caminhão que é dos jogadores, os batedores da Brigada Militar. Atrás dos dois caminhões, uma multidão de colorados dando a sensação de um trio elétrico. Bonito, né, com o Guaíba ao fundo. Bela imagem que a RBS TV coloca pra você na cobertura da chegada dos campeões do mundo a Porto Alegre. Olha só. E o som ambiente que nós temos é do buzinaço. Buzinaço com esse hino, um som realmente fantástico aí pra ficar na memória, na retina do torcedor colorado. Esse momento histórico da chegada dos campeões com a taça de campeões do mundo. Bonita imagem, ao fundo uma lancha. Agora, o percurso dos dois caminhões do Corpo de Bombeiros fazendo a escolta não só da Brigada Militar como dos torcedores. Alguns deles, Cristina, estão acompanhando desde a Farrapa, os outros desde a BR-116. Alguns a partir do centro, na intenção de chegarem ao Beira-Rio e entrarem pro estádio. Faz uma maratona, né? Uma maratona, certamente. Pois é, e a festa vai longe, porque no estádio Beira-Rio a previsão é de uma grande comemoração entre torcidas, jogadores, comissão técnica, um grande encontro. Há um falco montado, há um sistema de som que o Beira-Rio já projetou há bastante tempo. E hoje, especialmente, pra que possam falar o presidente Fernando Carvalho, o técnico Abel Braga, o Fernandão, o capitão do time. Mostrarem a taça de campeão do mundo no palco e, provavelmente, também uma volta olímpica, né? Porque não deverá haver invasão de campo. Aí, lembrando que esse é o nono título brasileiro, nono título mundial, né? Tivemos o Santos em 62 e 63. Aos tempos do Pelé. Flamengo em 81. Aos tempos de Zico. Grêmio em 83. Renato Pataluzzi. Renato Pataluzzi, nosso gaúcho. São Paulo ganhou em 92 e 93. Com o Tele Santana. Com o Corinthians em 2000. Com o Corinthians em 2000, com o Oswaldo Oliveira de treinador. Depois de São Paulo, novamente, no ano passado. E esse ano, nosso internacional. O São Paulo de 2005, que foi campeão com o gol do ex-colorado, o gaúcho, que se chama Mineiro. É isso aí. Agora, 2006, o título é de Fernandão, o título é de Yarley, de Adriano, Gabiru, de toda essa turma aí. Lembrando que temos dois bicampeões na equipe, né? O Yarley e o Vargas. Pela segunda vez que estamos vivendo esse momento aí. Pela primeira vez em 2003, com o Boca Júnior. Não sei se quando receberam o título pelo Boca, tiveram essa homenagem toda aí que estão recebendo da torcida colorada. É bem possível que sim, porque o Boca é uma nação em Buenos Aires. Mas o Yarley já tinha dito em entrevista a ele, que a gente pode ver daqui mesmo, nessa imagem mais distante. Tem um por na frente, né? Ele está de camiseta branca, com uma bandeira do Brasil a essa altura e a taça de campeão do mundo. Mas ele deu entrevistas dizendo que uma coisa era ganhar com o Boca Júnior, um time argentino, e outra seria ganhar defendendo o time brasileiro, o que acaba de acontecer. Olha aí então, a delegação colorada muito, mas muito próximo mesmo do estádio Beira Rio. Você vê imagens aéreas aí do nosso helicóptero, imagens exclusivas da RBS TV, acompanhando a chegada da delegação colorada. A opção para prejudicar o mínimo, o trânsito da Zona Sul, aliás, a opção correta, de colocar pela Avenida Beira Rio, o cortejo, e não pela Padre Cacique, que aí sim haveria um tumulto de trânsito impossível de contê-lo. Exatamente, a avenida toda está bloqueada, né? As duas pistas, então, acompanhando aí todo esse cortejo aí, toda essa grande carreata colorada. O que fica mais fácil até para quem quer acompanhar a pé, né, Cristina? Porque os torcedores já costumam, essa já é uma avenida para exercícios físicos, para que as pessoas façam o seu treino, a sua corrida, a sua caminhada. Então tem gente que está com espaço para poder caminhar o lado do caminhão. Exatamente, além das motos, além das bicicletas que vêm atrás, muita gente fazendo esse percurso, correndo ou caminhando, porque até agora a velocidade está interessante, acho que não deve estar em 20 km por hora. Então está perfeitamente a gente ver as pessoas acompanhando lado a lado o caminhão. Uma imagem que fica tanto mais bonita se considerarmos que é o segundo campeão do mundo que agora existe em Porto Alegre. O Grêmio em 83, o Internacional em 2006, o símbolo da cidade, o Rio Guaíba ao fundo. Uma imagem belíssima que a RBS TV coloca para você. E a bandeira colorada, as bandeiras coloradas tremulando. Eu acho que nesse momento, até mesmo o coração dos jogadores vai batendo mais forte com essa chegada ao Beira Rio, né? Essa proximidade aí, porque claro que é uma emoção para o torcedor. Você imagina a emoção para o jogador, né? Que está lá em cima do caminhão, que esteve em campo naquele grande jogo lá no Japão contra nada mais nada menos do que o grande Barcelona. Barcelona que tem o melhor jogador ou um dos melhores jogadores do mundo. Ontem não foi eleito melhor pela FIFA e sim o zagueiro italiano Carnavarro. Estou falando do Ronaldinho Gaúcho. Mas esta emoção toda vai explodir no Beira Rio, já a essa altura, com muita gente, com o público de Grenal. Muita gente desde as nove e meia da manhã, quando se abriram os portões. Os portões, você estava lá hoje de manhã, né? Estávamos fazendo trabalho pelo Esporte TV e víamos as pessoas chegando muito cedo, esperando a abertura dos portões para pegar sombra, especialmente, né, Cristina? Porque o sol era forte. Fala, ministro, será que os jogadores estão usando protetor solar? Porque estão aí há mais de duas horas aí nesse sol. Boa parte deles tirando a camisa, começaram ainda com o uniforme do Internacional, mas o calor é muito intenso, e tiraram a camisa para poder enfrentar melhor esse percurso todo. Aí está a imagem aérea, mostrando então a proximidade, Parque Marinha do Brasil, proximidade ao estádio Beira Rio, olha aqui o Maniflão, o Anquiteatro Pôr do Sol ao fundo, o Rio Guaíba, e aí o caminhão seguindo. Técnico Abel Braga, que nós dissemos num dos flashes anteriores, que sempre sonhou em andar de carro de bombeiros, de caminhão de corpo de bombeiros, porque os títulos que tinham vencido até aqui, ou eram de dimensão menor, como campeonatos estaduais, ou a Libertadores, que foi conquistada pelo Inter, foi no Beira Rio, não ia andar de caminhão de bombeiros pela rua. Certo, certo. E ele então sentou bem na frente de um dos caminhões, no segundo caminhão, ao lado do presidente Fernando Carvalho. Você consegue ver, inclusive, no detalhe, no segundo caminhão, trocamos a imagem agora, mas há uma bandeira do Internacional, e o Abel Braga no avanço do caminhão do corpo de bombeiros, o segundo caminhão. Ali também está o futuro presidente do Internacional, Vitório Pífero. Atual vice de futebol, está o presidente Fernando Carvalho, a comissão técnica ali, com o Paulo Paixão, preparador físico, os médicos, enfim. Será que podemos ver uma imagem do estádio Beira Rio? Como é que está a espera? Olha aí. Completamente tomado de torcedores colorados, uma maré vermelha nas arquibancadas. Olha que coisa mais linda, o torcedor, com a sua bandeira, com a sua camiseta, com o seu entusiasmo, com a sua alegria, fazendo uma festa bonita. Aliás, temos que registrar, né, Maurício, porque desde domingo, quando tivemos esse título, nenhum incidente com a torcida, uma festa pacífica, uma festa de família. Realmente, temos que dar parabéns ao torcedor colorado, que está fazendo essa festa, assim, na maior paz, na maior alegria. Já foi extraordinário que isso acontecesse no domingo, e hoje também, porque hoje nós tivemos percurso de caminhonetes, caminhões, motos, carros de passeio, misturados aos pedestres, que acompanhavam o caminhão do corpo de bombeiros, e não há registro de incidente algum, afora o engarrafamento inevitável de um evento desse vulto, né. Porto Alegre tem dois campeões do mundo. Exatamente, né, e agora não é hora de rivalidade, é hora justamente da gente pensar nisso, temos dois campeões do mundo, e novamente o Rio Grande do Sul sai em alta com o futebol. Agora estamos, de novo, os dois na Libertadores o ano que vem, e quem sabe não teremos mais um título o ano que vem para o Rio Grande do Sul. Orgulho do Brasil, como diz o hino do Internacional, orgulho de que no Brasileirão de 2006, os três primeiros colocados, dois são gaúchos, Grêmio e Internacional. Os dois na Libertadores, podendo haver, tomara que sim, em algum momento da competição, um grenal, um grenal histórico de Libertadores da América. Só que eu estou. E segue o cortejo rumo ao Beira Rio, pela Avenida Beira Rio, Edivaldo Pereira Paiva, cada vez mais gente a pé, seguindo inclusive por fora da pista, né, Cristina, veja que por dentro do parque, mais para perto do lado do Rio, as pessoas estão também a pé ou de bicicleta, seguindo para tentar chegar mais rápido. Até, enfim, todo mundo agora querendo chegar e entrar no estádio Beira Rio, não sei se ainda vai ter espaço para toda essa gente que vem acompanhando o cortejo. E se não houver espaço, muita paciência, muito cuidado, paciência inclusive da Brigada Militar, que está fazendo a operação de segurança dos Azuisinhos, são mais de 150 que estão trabalhando só nesta operação. Olha que imagem bonita. É uma massa de torcedores colorados, né, a expectativa era de que em torno de 500 mil pessoas acompanhassem, né, todo esse percurso. E foi bom você lembrar, porque dentro do estádio Beira Rio não cabe mais de 55 mil pessoas, eu acho, né, então realmente o torcedor vai ter que se contentar em acompanhar em algum momento aí o caso do Corpo de Bombeiros, mas no Beira Rio, é claro que não há espaço para todo mundo. Nós vamos estar aqui justamente mostrando o que está acontecendo lá dentro, as pessoas podem acompanhar pela TV. Tem muita gente que está fazendo esse percurso e já no bom senso de não poder entrar no Beira Rio, vai para casa acompanhando pela RBS TV, a chegada, todas as câmeras dispostas no estádio para não perder nenhum detalhe da taça erguida pelo Capitão Fernandão, de uma eventual volta olímpica, enfim, tudo o que está programado na festa justa, legítima, do campeão do mundo 2006. É isso aí, a previsão de Corpo de Artifício, do Ando, de uma grande festa para o torcedor colorado que está no Beira Rio durante todo o dia de hoje e que não pensa em tirar o pé de lá. Não, não, não pensa não, até porque a festa também não termina. À medida em que cheguem no estádio de Beira Rio, pelo menos mais 40 minutos os jogadores terão que ficar nesse tipo de cerimonial da volta olímpica, da palavra no palco com o sistema de som que referimos para que pudessem conversar com os torcedores do Inter, com o Capitão Fernandão, o presidente Fernando Carvalho, no mínimo esses dois jogadores. Os familiares vão ter que ter paciência para esperar, porque vai demorar para eles chegarem em casa, os heróis, dessa conquista. E não duvide, Cristina, aqui no som, que a gente vai colocar, nós tenhamos um coro em uníssono da torcida do Internacional, aquilo que já está ensaiado em alguns momentos, em algumas reportagens que vimos. Perdão, Gabiru. Perdão, Gabiru. Perdão, Adriano Gabiru, autor do Doutor Cito. Perdoaime, Gabiru. Muitos cartazes que apareceram lá no Beira Rio, a gente via essa frase. Perdoaime, Gabiru. Agora o arroio de Lúvio, a ponte, né? Avenida Beira Rio, nesse momento que atravessa o arroio de Lúvio, já entrando no percurso do Marinho do Brasil. Atravessando a Avenida Ipiranga, entrando na reta final mesmo, rumo ao estágio Beira Rio, olha só. Muita gente, agora o carro acho que segue um pouquinho mais lento, né? Para que o torcedor também possa ali fazer sua homenagem. Bem de perto ali aos jogadores. E segue mais lento também no bom senso de que há muito mais gente a pé em torno do carro, né? E as pessoas ficam se aproximando, os batedores que são nas laterais, a gente pode ver, para tentar impedir essa aproximação que poderia ser perigosa. Está certo, uma bonita festa da torcida corada na recepção dos campeões do mundo. Internacional que usou para ganhar do Barcelona 14 jogadores, os 11 titulares, mais o Vargas, a entrada também do Luiz Adriano e a entrada abençoada de Adriano Gabiru, autor do gol. No lugar do capitão Fernandão, que saiu porque estava sentindo muitas câimbras, né? E acho que muito torcedor naquele momento ficou muito preocupado com a saída do capitão. E quem diria que estava vindo ali? Capitão que nesse momento se vira para o helicóptero na imagem aérea que temos e abana. Está certo. Fernandão também sem camisa. Começou tentando manter um pouquinho mais de elegância, aquela camiseta bonita do Internacional, mas depois com calor não foi possível. Alexandre Patos arregaçou a calça e está fazendo um estilo bermudão também ali em cima do caminhão, como podemos ver há pouco. Agora é uma imagem um pouco mais distante, mostrando aí o primeiro carro da delegação colorada, o carro que traz os jogadores. Logo atrás, o carro onde está a comissão técnica. E o corpo de direção com o presidente Fernando Carvalho, com o Vitório Pífero futuro presidente, hoje ainda vice-presidente de futebol. Desses jogadores que estão aí, Cristina, no caminhão, o Fabinho não veio a Porto Alegre, ele já ficou em São Paulo, volante reserva, provavelmente não fique no Inter. E há dois jogadores que têm a situação por definir para a temporada 2007. O zagueiro Fabiano Ehler, que é de um clube turco e tem proposta do Fluminense. E o Vargas, que foi tão importante na conquista ao entrar no segundo tempo no jogo contra o Barcelona, o Vargas pertence ao Boca Juniors, o empréstimo termina nesse final de ano, ou o Inter renova o empréstimo junto ao Boca, ou tenta contratá-lo em definitivo. É certo, hein? Decisões para Vitório Pífero, com certeza. E Giovanni Luíde, que deverá ser o seu vice de futebol. O técnico Adel Braga renovou o contrato. Lá no Japão. Lá no Japão. Foi anunciado antes, um dia antes da estreia contra o Al Arli. Você falava aí no Giovanni Luíde, que atualmente é o presidente em exercício, né? Agora vai de novo passar o cargo aí ao presidente Fernando Carvalho, que está chegando. Então, na frente, ali no segundo carro, do Corpo de Bombeiros, seguindo o carro dos jogadores. Giovanni Luíde, que será dirigente do Internacional também no mandato Vitório Pífero, junto com Pedro Afatato, um dos principais responsáveis das obras que reformam o Beira-Rio e transformam um estádio feito, construído em 1969, cada vez mais moderno, com cadeiras que até o início do próximo ano deverão estar em todos os anéis inferiores e superiores do estádio e o plano de que até o final de 2008, início de 2009, haja uma cobertura em acrílico do lado não coberto da arquibancada superior. Você consegue ver quem é que está carregando a taça nesse momento? Que está passando de mão em mão entre todos os jogadores? Isso é muito bonito também, né? É bonito, é. O Klemmer é quem mais gostou de ter a taça na mão. Eu aceito também tive essa sensação. Eu acho que o Klemmer, mais atento que o capitão Fernandão, foi quem mais gostou de levantar a taça. E o Yarley, que... Acho que ele é o mais antigo do grupo, com certeza. Ele tem 38 anos de idade, é o jogador mais experiente, o jogador mais velho. Está mais tempo no índio. Ele está desde 2002. Ele foi contratado no primeiro ano de gestão do presidente Fernando Carvalho. E já tem o reserva, a altura, a extraordinário goleiro Renan, da seleção sub-20, que quebrou o recorde do taparel, os gols tomados, ou por outra, em não ser vazado por mais de oito jogos no Brasileirão. Bela imagem. Agora, poucos metros, eu acho, separam. Acho que menos de um quilômetro, com certeza, né? Provavelmente menos de um quilômetro. Exato, separam. Jogadores, a comissão técnica, os dirigentes do grande estádio, da casa deles, do estádio Berahil. Houve o cuidado por parte de quem planejou a festa toda, e planejou com muito acerto até aqui. A parte onde haverá a descida à esquerda dos dois caminhões do Corpo de Bombeiros não tem movimento ali, Cristina, de torcedores. Essa é a imagem vinda a partir do Beira-Rio. Mas tem uma noção da distância, né? Ah, pertinho mesmo. Olha lá. Dá bem pra gente ver toda essa carreata, essa grande... Essa grande... Carreata mesmo. Pensa de uma festa que o torcedor colorado está fazendo para os seus jogadores. Então eu dizia que na descida para o portão do vestiário, os jogadores subirão pelo vestiário, ali não há movimento de torcida, não haverá assédio por parte dos torcedores, eles não deverão se atrasar nesse processo. Então, um torcedor colorado que está no Beira-Rio, se prepare, porque falta muito pouco para a chegada dos jogadores, a chegada dos campeões do mundo. Que estarão de férias a partir desta última formalidade, isso tudo ainda é uma atuação profissional, né? Eles estão obrigados pelo presidente Fernando Carvalho, muito corretamente, aliás, a estarem presentes ao Beira-Rio, para a volta olímpica, para a apresentação ao torcedor, porque havia muitos jogadores, Cristina, que planejava uma volta, uma eventual derrota para o Barcelona, no final, e não voltar a Porto Alegre. Já tentar curtir as suas férias a partir de São Paulo, onde o avião parou logo que chegou ao Brasil. Mas com o título conquistado, todos eles, à exceção do Fabinho, vieram para Porto Alegre. E tem que vir, tem que comemorar, porque eu acho que é uma nova emoção que eles estão passando nesse momento, com certeza, e talvez comparável justamente com a emoção de domingo, né? Da hora da conquista do título. E muitos deles, Cristina, disseram em entrevistas ao Glauco Paz, ao próprio Paulo Brito, dos nossos correspondentes lá na RBS TV no Japão, eles disseram que não havia caído a ficha, a expressão que usavam muito, porque eles não tinham contato com o torcedor. À medida que isso fica mais epidérmico, esse contato assim tão perto, é claro que cresce a dimensão da conquista e a ficha cai. Exatamente. Ainda de São Paulo, hoje de manhã, o técnico Abel Braga disse a minha ficha ainda não caiu. Com certeza deve estar caído nesse momento, e mais ainda na entrada em estádio Beira Rio. A RBS TV está colocando para você, torcedor colorado, a chegada dos jogadores campeões do mundo. Daqui a pouquinho estarão dentro do gigante da Beira Rio. Aí sim para a apresentação, a quem desde as nove, nove e meia da manhã, lá se faz presente. Vamos ver agora então como está o estádio Beira Rio, nesse momento. Temos condições de ver imagens do estádio Beira Rio, onde o torcedor está desde de manhã, como disse agora há pouco, aqui Maurício Saraiva. Fernando Becker, conta para a gente, como é que está o clima aí dentro? Cristina, o clima é de grande expectativa. Há pouco os torcedores foram avisados de que a delegação colorada está a 20 minutos aqui do estádio. Foi uma gritaria geral, todo mundo pulando, fazendo festa, cantando hilo nas arquibancadas. Eu tenho uma informação de que o primeiro torcedor que chegou aqui no estádio foi às seis horas da manhã. A maioria chegou a partir das oito horas. E a festa é muito grande, as apresentações continuam. Há pouco os garotos da banda Maria do Relento foram ao palco, levantaram a torcida colorada com músicas, com os gritos dos torcedores durante os jogos. Daqui a pouco vai entrar no palco a banda Nenhum de Nós. E a festa é muito grande, o calor também, o torcedor está sendo homenageado, não, está sendo refrescado pela água do corpo de bombeiros da Brigada Mincar. Porque a todo momento, o caminhão encosta numa parte da arquibancada e eles ligam a mangueira para refrescar o torcedor. O calor é muito intenso aqui embaixo, em torno de 33, 34 graus. E o curioso é que até os bombeiros tomam banho com a água, com a mangueira. A festa é muito grande. Oi, fala aqui. Conta pra gente, qual é o público agora, nesse momento, no estádio Beira Rio? Você tem uma ideia? Nesse momento, a situação é a seguinte, na arquibancada inferior, há lugares muito poucos. Agora, na arquibancada superior, o espaço vazio ainda é maior. Eu acredito que esse povo, que está vindo aí com a delegação, vai acabar enchendo o estádio. Aí a gente vai ter aproximadamente 55 mil torcedores dentro do estádio Beira Rio. além daqueles torcedores que estão aqui ao redor de um palco que foi armado para os jogadores e a comissão técnica. Fernando, tem um sobe e som aí na linguagem da televisão. Muito legal agora, que a banda que está no palco chamou o grito de guerra da torcida. Vamos lá. Agora, nesse exato momento, começa, vai começar o show da banda Nenhum de Nós, representado aí pelo Colorado Sadio, baterista da banda. E segue o cortejo, olha aí que coisa linda essa imagem. A carreata dos colorados rumo ao Beira Rio, acompanhando os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes que estão chegando, já estão há mais de três horas em solo gaúcho e agora vão receber o carinho dos torcedores dentro do estádio Beira Rio. Como se imaginava, na avenida Beira Rio, flui a carreata colorada com os dois caminhões, o primeiro dos jogadores, o segundo com os dirigentes, para que possam daqui a pouquinho, daqui a não mais do que 15 minutos, ingressarem no Beira Rio, no pátio interno do estádio. Muita gente acompanhando a pé, muita gente acompanhando de moto. Como pode, né? O importante é estar ali ao lado do seu time, o time campeão do mundo. E a Brigada Militar, que não utilizou cavalos durante o percurso dentro da cidade, propriamente, nas ruas mais movimentadas, agora você vê que desde o ingresso na avenida Beira Rio, há esse cuidado, porque há muitos pedestres, para que eles não possam chegar tão perto do caminhão dos jogadores e dos dirigentes. Na imagem anterior, ali nós vimos que os jogadores já devem estar avistando o estádio Beira Rio, né? Sim, veja. Olha aí, que bonito. O coração, com certeza, batendo mais forte, agora, nesse momento aí. Todos esses jogadores, que viveram toda essa emoção, dois jogos lá no Japão. Vitória nos dois jogos, merecidamente. 2 a 1 no Al-Ali, primeiro jogo, time egípcio, que, aliás, acabou em terceiro lugar. Veja como isso valorizou também a vitória do Inter, né, Cristina, na primeira partida. Exatamente, América do México ficou em quarto, né? Gols de Alexandre Pato e Luiz Adriano. E no jogo final, gol de Adriano Gabiru. Estão tentando localizar, o Iarley segue ali na parte... fronteira do caminhão de branco, com aquela bandeira do Internacional, no caminhão de trás, tem também a bandeira do Inter com o técnico, a gão Braga. A gente só não consegue definir daqui, distinguir onde andará a taça. Em que mãos? Será que não é do Clemer? Pode ser, provavelmente. Na dúvida, o Clemer fica... Olha como está pertinho. Esse já é o finalzinho do Parque Marinha do Brasil, quase no parque de diversões que há ao lado. Exatamente. Muito, muito próximo, o estádio Beira Rio. A delegação tolerada, a delegação campeã. Que coisa linda o futebol, né? Mobiliza uma cidade, mobiliza um país em Copa do Mundo, uma paixão que faz muitas dessas pessoas terem emprego, fizeram alguma coisa para poder sair mais cedo do seu trabalho, ou trocar para o outro dia, o seu dia de trabalho, para que pudessem estar vendo esse momento que é único, né, Cristina? Para colorados ou granguistas que já viveram isso em 83, é único você considerar-se. E o futebol lhe dá essa fantasia, os colorados brincando entre si, eu sou o dono do mundo, o planeta é vermelho, e por aí afora. Eu falava hoje com o Rafael Malenotti, da banda Acústicos e Valvulados, ele me disse, olha, eu não dormi ainda, desde o sábado, primeiro na expectativa no jogo, e depois na festa, ainda não consegui dormir, agora na expectativa aí, desse encontro com os jogadores, e muito torcedor colorado, com certeza, ainda não conseguiu voltar, sua rotina, sua vida normal, depois dessa grande conquista, esse efeito histórico aí. Olha que imagem bonita, a bandeira do Internacional que fica no pátio interno do Beira Rio em primeiro plano, depois o verde atrás, e essa imagem é ainda mais bonita, né, o Beira Rio quase todo tomado pelos torcedores. Como a gente pode ver, ainda tem alguns lugares vazios, então se você ainda não se deslocou ao estádio Beira Rio, com certeza vai conseguir entrar, olha lá, ó. Aquele lado oposto, aquele onde está a nossa imagem aérea, é onde ficam as cadeiras, ali o acesso não é irrestrito, ali ficam os conselheiros, os proprietários de cadeiras cativas, por isso que há tantos brancos, há tanto vazio naquela parte do estádio. Agora com certeza a direção vai acabar liberando, eu acho que esses espaços também para o torcedor, se tiver em volta do clube, né? Se houver qualquer situação de pânico, tem que liberar o espaço, mas possivelmente não liberem se der para aguentar essa pressão, porque ali são as cadeiras, né? Para não haver depredação, é o espaço mais nobre do estádio, por isso fica por último para ser ocupado. É certo. Nossa imagem aérea fez toda a volta no Beira Rio, se afastando do estádio, para poder chegar de novo aonde está a carreata da Vitória, a colorada. Veja, outro ângulo. Muita gente vem do lado de fora, né? Esperando para ver o momento da chegada dos jogadores, a entrada no estádio. Muito próximo, você veja pertíssimo do estacionamento aí, da entrada para o estacionamento, dois carros, o caminhão do Corpo de Bombeiros, que trazem a delegação colorada, a delegação campeã do mundo. Internacional terá para 2007 a parceria na Libertadores de clubes brasileiros tradicionais, como o Grêmio, como o São Paulo, como o Flamengo, e clubes emergentes, como o Paraná, da cidade de Curitiba, que na última rodada acabou tirando o Vasco, que era o maior candidato a esta vaga, e o próprio Paraná, depois de disputar uma seletiva, foi, depois de disputar as vagas dentro do Brasileirão, está classificado para a seletiva da Libertadores. Não ainda a fase de grupos. Estamos no horário previsto, duas horas de meia, praticamente, um pouco menos até, a faída da base aérea de Canoas, e aí sim. Edinho com a bandeira do Rio Grande do Sul, e Arlen naquela primeira posição. Aliás, na descida do avião, o capitão Fernando pegou a bandeira do Brasil, né? Isso, colocou nas costas a bandeira do Brasil. O Internacional, nesse momento, é o Brasil, com certeza, o orgulho nacional, como diz o nosso hino. E já entrando para o pátio do estacionamento das Sociais, onde dissemos não há movimento de torcedores. Veja, a expectativa imensa dos jogadores do Internacional, não só pela festa, pela alegria, pela uporia, mas porque cada vez mais se aproxima, Cristina, o momento de verem seus familiares, suas mulheres, seus filhos, pais e mães, que esperam para um contato físico mais próximo dos campeões mundiais, que para eles nem interessa que sejam campeões mundiais, mas as pessoas que são do seu afeto e do seu amor. É, mas esse encontro ainda vai demorar um pouquinho mais porque eu duvido o torcedor deixar que esses jogadores saiam tão cedo do estádio Beira Rio. Olha aí. Verdade. Que momento bonito. Vamos ouvir aí se conseguimos um som ambiente do estádio? Com o fogatório. bela recepção preparada pela direção colorada aos campeões do mundo que estão chegando ao estádio Beira Rio. Clemer, Ceará, Índio, Fabiano Ehler, Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Fernandão, Alex, depois Vargas e Arlen, Alexandre Fato, depois Luiz Adriano, Fernandão, depois Adriano Gabiru. E esses os jogadores que venceram o Barcelona sobre o comando do técnico Abel Braga no último domingo, um jogo que você viu na RBS TV. É o Yarn que está ali na frente? Yarn na frente não consegue nem se mexer dali, né? O detalhe da taça está lá atrás, se não me engano, na mão do Índio. Índio que está de nariz quebrado, né? Um lance no último jogo também do próprio companheiro Edinho, né? Um incidência, enfim, durante a partida, mas que está ali, firme. porque o Internacional passou por cinco minutos de turbulência no segundo tempo, só quando o Índio, por ser atendido, saiu de campo e o Fernandão sentia câimbras. Houve um momento da partida em que o Inter ficou com nove contra onze e fez isso heróicamente ao time de tanta qualidade do Barcelona. E daí, por que tanta festa, tanta bravura, tanta realização profissional de cada um deles? O Carioca Edinho com a bandeira do Rio Grande do Sul. Aliás, muitos deles já revelaram que adotaram o Rio Grande do Sul, inclusive adotaram o Chimarrão. O Clemer é um deles, né? O Clemer é um deles que já adotou como dividida oficial na casa dele. Olha a taça lá, com o Alexandre Paco. Nós vamos ver. Alexandre Paco, garoto de dezessete anos que com apenas três jogos no Internacional está levantando aí a taça de campeão do mundo. Quanta emoção esse garoto no Itálio Verde. E que carreira que começa, né? Começa com dezessete anos campeão mundial do Intercâmbio. O som doente do estádio é o grito de é campeão. Aí o Fernandão abanando para as pessoas. Romesca 12 de pé com o Boné Branco. O Ceará ao fundo. Alexandre Paco com a taça de campeão do mundo nas mãos. Aí a chegada, então... Já no pátio do Beira Rio. Já no pátio do estádio do Beira Rio os dois carros de bombeiros que estão trazendo a delegação colorada. Onde será que eles vão entrar agora no estádio? Devem entrar pelo vestiário. Eles não deverão entrar pelo caminhão de bombeiros. Por se fossem entrar pelo caminhão de bombeiros seria o que ir para uma das duas extremidades do estádio onde há passagem para carro. Vamos aguardar agora. Eles devem então descer do carro de bombeiros. Vamos ver o que vai acontecer. É porque esse é um espaço que a gente fez a referência à oficina de que não há torcedores. Ele está reservado para que os jogadores possam descer e ingressarem nos vestiários sem assédio. antes mesmo do que está acontecendo. Os jogadores se preparando então para descer do carro de bombeiros. 4 horas mais 20 minutos é isso no seu relógio? Exatamente. 4h25 é no relógio. Os jogadores chegam ao estádio Beira Rio com foguetório. Muita alegria do torcedor. Estão chegando pouco menos de 3 horas depois de pisarem o solo gaúcho. Chegaram a 1h30 da tarde na base aérea de Canoas. Quase 4h30 da tarde estão chegando ao Beira Rio chegando em casa. Mais de 50 horas depois de partirem do Japão. A viagem em dado momento parece interminável. Na Copa de 2002 era essa a sensação na volta. Você fez lá, você sabe bem o que eles estão passando. Esse voo de 30 horas é... Em compensação o fato de voltar para casa, né, Cristina, faz a viagem também ficar muito mais suportável. fica uma delícia você voltar para a sua casa com a sensação do trabalho bem feito. Ainda mais para ver nessa bagagem. Imagina só. Aí você vê os jogadores descendo do carro de bombeiros. Desce o Léo, desce o Elinton Monteiro. Desce o Elginho com a bandeira. E aí a imagem aérea mostrando o estádio do Brasil praticamente lotado, quase lotado, pequenos lugares ainda, como disse o Maurício, lugares reservados aos sócios do clube. Também devem estar chegando, né? Aos proprietários de cadeira cativa, aos conselheiros naquela parte de tribuna de honra que não está liberada para público. Porque esse ingresso ao estádio foi gratuito, não houve cobrança nem alimento, quilo de alimento perecível, nada disso. Apenas a chegada com a Brigada Militar fazendo a revista, toda a logística de um jogo, de um grande jogo de futebol. Forções abertas. Todos os jogadores já desceram, daqui a pouquinho eles vão aparecer pelo vestiário para o urro final da torcida colorada. Nem tão final assim, né? Certeza não. Uma festa que ainda vai durar bastante tempo. Será que os jogadores vão colocar novos nos olhos para entrar no estádio? Vão entrar assim mesmo? Vamos ver aí o que foi. Fardados com o uniforme campeão do mundo todos de branco ia ser apoteótico para o estádio. Mas eles já estão tão desgastados que talvez queiram entrar como estão, né? Com a calça de abrigo, sem camisa, para fazer logo a festa com o torcedor. Vamos ver a programação aí o que vai ser, o que realmente vai acontecer. Aliás, o uniforme branco que você retirou há pouco foi considerado o uniforme da sorte agora. O torcedor está atrás da camisa branca, né? É, curiosamente o Internacional e a empresa que faz o fornecimento de material esportivo eles não haviam colocado à venda a camiseta branca apenas a vermelha que não foi utilizada no Mundial em nenhum dos dois jogos. E agora para janeiro haverá mais de 20 mil camisetas brancas confeccionadas já com a sexta estrela do escudo como campeão do mundo e aí sim provavelmente em uma semana 10 dias não haverá mais nas lojas a camiseta branca campeã. Agora vamos ver então se nós conseguimos fazer um contato com Eduarda Estrebe que está sobrevoando Porto Alegre que está nesse helicóptero que está nos trazendo imagens belíssimas do Estádio Beira Rio nesse momento. Alô Eduarda! Muitos fogos de artifício para receber os jogadores do Internacional campeões do mundo eles acabam de chegar ao Estádio Beira Rio estão descendo do carro de bombeiros e em seguida vão estar entrando no estádio para receber todo o carinho da torcida colorada que lota o Estádio Beira Rio nesse momento. São milhares de torcedores que chegaram por volta das 6 horas da manhã e foram chegando ao longo do dia e estão vivendo um momento de muita expectativa agora já que sabem que os jogadores já estão aqui e a qualquer momento vão entrar no Estádio Beira Rio dentro do campo para receber todo esse carinho dos torcedores os jogadores percorreram cerca de 25 quilômetros de canoas até Porto Alegre receberam muitas homenagens receberam o calor da torcida durante todo esse trajeto que durou cerca de 2 horas e 30 minutos e agora sim vai ter o reencontro desses jogadores campeões do mundo com a torcida colorada e nós vamos a procura com vocês certo Eduardo estamos vendo você aí no helicóptero de longe é claro mas estamos vendo você sobrevoando nesse momento a torcida no Estádio Beira Rio é a torcida que está aí ansiosa pela chegada dos campeões do mundo eles já estão no Estádio mas ainda não puderam ser vistos por essa maré vermelha Maurício o gramado que está sendo tratado nós vimos na imagem aérea que o gramado está sem marcação mais uma vez e que está sendo tratado para 2007 porque vai enfrentar campeonato gaúcho logo a partir de 21 de janeiro em fevereiro já tem libertadores de América a partir de maio campeonato brasileiro enfim esse gramado vai precisar suportar grandes jogos na temporada 2007 exatamente e agora os alto-falantes estão anunciando mestre de cerimônias dizendo o que vai acontecer eu não posso fazer nada eles já estão chegando essa voz é de Correia é de Correia do Grupo Nenhum de Nós que está fazendo uma das bandas que está fazendo participando dessa grande festa colorada olha aí uma réplica que o torcedor fez uma mega réplica da grande do grande troféu que por um ano vai ficar no Estádio Beira Rio até ser substituído novamente por outro como disse Maurício depois da terceira vitória com três títulos consecutivos ou cinco alternados falando assim parece fácil daqui a pouquinho os jogadores internacionais vão aparecer nesse gramado vão dar a volta olímpica vão mostrar o troféu a torcida provavelmente a fala do presidente do técnico Abel Braga do capitão Fernandão a RBS TV mostrando pra você a festa do intercampeão do mundo o planeta Terra é vermelho dizem os colorados como a Cristina com certeza com muito orgulho olha ali que coisa mais linda essa imagem está somado de torcedores com suas camisetas com sua bandeira uniformizado um passeio pela torcida colorada muitos aí desde o cedo no estádio Beira Rio esperando esse grande momento do reencontro com os jogadores para se prestar aquela homenagem maior falando em planeta Terra se não me engano está tocando o astronauta de mármore da banda Nenhum de Nós que ainda faz o show no Beira Rio e tem o Sadie Honrish que tem um grupo de samba chamado Regional Laranjal e a baterista do Nenhum de Nós super colorado super colorado Sadie grande Sadie agora fazemos um intervalo comercial e em seguida voltamos para ver a entrada dos jogadores no estádio Beira Rio até já salve nossos ouvidos que vem com o microfone que toca música para você cantar e acabar com esses chatos que nos torturam nova sandália salve nossos ouvidos a TES te ajuda a levar uma vida saudável porque tem uma combinação de proteína de soja e suco de frutas com vitamina C A TES força para viver a vida RBS TV e TV Com na cobertura do verão 2007 dicas para os veranistas programação cultural e os principais acontecimentos do litoral gaúcho em reportagens especiais ao vivo do estúdio de verão em Capão da Canoa a partir do dia 22 nos telejornais da RBS TV e da TV Com oferecimento Excensor Alimentos sempre gostoso gostoso sempre papá claras no suporte de show poshiro quando a hontoli tibigai ureterizo aurorado tachiga chino hantai gol de han e rion da internacional campeão do mundo oferecimento ser de eventos natal de preços baixos ser nas lojas ser de eventos metrovel a gente conversa você sai de carro novo né elevado acabamentos para construção nosso projeto é realizar o seu Dimo 50 anos de qualidade comprovada só de olhar já dá vontade né reparem os detalhes faixa decorativa borda de segurança escolha da cor que brilho isso aqui é qualidade de vida Plasterne a única piscina com identidade visual ainda dá tempo deixar sua casa com tudo novo para as peças e aí porra para os cargos Bahia para aproveitar móveis até pela metade do preço em 10 meses sem juros no carneio primeiro pagamento só em fevereiro só em fevereiro Hacking Buffet Topline só 22,90 mensais deixe sua sala ainda mais bonita com esse conjunto estofado Madrid por apenas 59,90 mensais e ainda dormitório completo de casal New Topline só 69,90 mensais e tudo sem juros e com primeiro pagamento só em fevereiro o seu móvel novo pro Natal tá aqui nas Casas Bahia vida é chuva é sol uma fila um lar um retrato um farol que será que será que será é o grito de gol é um banho de mar é inverno é verão vida é mentira é verdade e quem sabe a vida é da vida celebre mais a vida preserve mais a vida feirão fielden de natal computadores a partir de 43 com 97 mensais notebooks com preços inacreditáveis tudo sem entrada com primeiro pagamento só no ano que vem ou em 12 vezes sem juros no cartão feirão fielden de natal de sexta a domingo das 10 às 23 horas no Bourbon Country às vezes num segundo você vive o grande lance da sua vida num centímetro acontece a jogada dos seus sonhos num passe você resolve uma partida num passo você está no lugar mais alto do pódio continue preparado o Guinness esportes tudo para tudo quanto é esporte no Vida e Saúde saiba como a natureza pode ajudar você a fazer presentes de natal das ruas para a piscina o sucesso das caminhadas dentro d'água tratamentos milenares conheça o segredo da medicina indiana e mais exótica e saudável dieta mediterrânea na ceia de natal grega sábado oito da manhã calar cristuiana oferecimento rede H-Farma de farmácias sinta-se bem sinta-se em casa Fritz e Frida neste natal alimente suas relações Carpatos Niven Design visite decorados no espaço Jardim Europa IKI vestibular dia dezessete de dezembro inscrições abertas É como a luz do sol que toca um cristal e em sete cores mostra assim que tudo é natural CT ou Profeta voltamos ao vivo do estádio Beira Rio onde neste momento os jogadores com visão técnica e dirigentes estão sendo recepcionados pelos torcedores colorados aí a festa de papel picado o troféu sendo levantado para a torcida imagem muito bonita que a RBS TV coloca pra você sendo os jogadores do Internacional que ficaram aproximadamente dez minutos no vestiário e depois entraram pra absoluta festa delírio dos torcedores do Internacional o Klemmer olha o Klemmer com a taça mais uma vez o Klemmer com a taça nós vimos há pouco que o Klemmer parece que foi o jogador que realmente mais tempo ficou com a taça mais gostou de ficar com a taça de campeão do mundo nacional ele está propondo a volta olímpica aos seus jogadores ele tem uma liderança extraordinária junto ao grupo ele, Fernandão e Arlen os jogadores mais experientes a volta olímpica que vai pra um lado porque o palco está montado de frente para as sociais quem está na arquibancada superior e inferior e lá é o grosso do público a grande quantidade do público está do outro lado então só mesmo com a volta olímpica pra que pudessem ver de perto a taça de campeão do mundo é o que está acontecendo nesse momento com a volta olímpica que vai ser demorada porque a cada quadrante do estádio tem que parar um pouquinho pra mostrar o tropeão de campeão do mundo com certeza com certeza é isso que quer o torcedor e os jogadores tem certeza disso também vão saber fazer olha ali que bonito esse momento os jogadores todos frente a sua torcida ao som de muitos foguetes como a gente também pode ver aí na imagem externa na imagem aérea mostrando aquele ainda é o Clemer com a taça na mão vai tentar levar os seus companheiros adiante uma grande nuvem em cima do estádio Beira Rio com os foguetes que estão sendo lançados para homenagear os campeões do mundo os heróis dessa grande conquista aos 97 anos o Internacional conquistando o seu maior título o título de campeão do mundo logo depois da grande conquista do campeonato da Libertadores recomeça a volta olímpica no sentido anti-horaio para chegar bem perto do boné que é aquela cobertura pequena cobertura que tem na arquibancada superior na parte central do que seria a arquibancada superior e a arquibancada inferior todinha plenamente lotada é a parte mais cheia do estádio Beira Rio agora muita gente também no gramado além dos jogadores a gente vê ali muita gente acompanhando bem de pertinho ali os jogadores muita gente que acabou conseguindo entrar no gramado e está agora acompanhando essa volta olímpica com a taça de campeão do mundo e o Internacional só não abriu a popular que é conhecida aqui no Rio Grande do Sul como Coreia certamente por receio de que ficasse fácil a invasão de campo seria ainda maior caso a Coreia tivesse sido aberta Clemer com a taça na mão mostrando para os torcedores Capel Branco alguns jogadores até a gente consegue identificar mas outros ficam moídos pela quantidade de torcedores que estão em volta né é forte também ninguém pode arriscar mostrar maior facilidade aí para o torcedor essa grande conquista foram ao palco os jogadores no primeiro momento fizeram a saudação aos torcedores colorados e aí desceram para fazer a volta olímpica comandados pelo Clemer vamos ouvir agora então o canto da torcida para os seus jogadores para a comissão técnica e dirigentes do clube o canto e no Rio Grande e no Rio Grande Maranhense mais gaúcho do Brasil, ele que nascido no Maranhão foi jogar no remo do Belém do Pará, depois jogou na Portuguesa, jogou no Flamengo do Rio de Janeiro e adotou o Rio Grande do Sul, provavelmente como terra dele, inclusive, para morar depois de abandonar a carreira. Pegue a volta olímpica no estádio Beira-Rio. E é emblemático que seja o Klemmer a fazer a condução dessa taça, Cristina, porque quando o Renan surgiu recentemente no Brasil, fazendo atuações tão extraordinárias, enquanto o Klemmer se recuperava de visão, boa parte dos torcedores gostaria de ver o Renan no Mundial e não o Klemmer como titular. E o Klemmer fez um Mundial muito bom e uma final de Mundial contra o Barcelona sem erros, extraordinário. E volta consagrado. Belas defesas naquele jogo contra o Barcelona, domingo passado. A gente consegue identificar quase nada de outros jogadores, né? Parece até que foi só o Klemmer que saiu para a volta olímpica. Exatamente, não vejo o presidente como é o Carvalho, não vejo como não, não vejo ninguém realmente ali. Os torcedores invadiram o gramado. Bom, aquele torcedor dizia, você fazia a leitura labial, obrigado Klemmer, dizia o rapaz sem camisa que ficou de frente ali para o Klemmer. Ele que volta agora ao local de origem, ao local de partida e vai mostrar para as sociais a taça. Aqui o Renan sem camisa. O primeiro reserva do Inter. O tema da vitória de Ayrton Senna. Exatamente, agora podemos ouvir aí o tema da vitória de Ayrton Senna. Nesse momento estão virados, o Klemmer sobe no parapeito e fica de frente para a torcida das sociais e das cadeiras. Lá atrás, Fernandão. Logo mais atrás, Fernandão também. Fernandão que está fazendo a volta olímpica, mas ficado, né? Ali está o Fernandão, o Romes Cardoso, bem à direita de boné branco. Olha, veja, agora é o Adriano Gabiru. A torcida grita, o Adriano Gabiru. Onde será que está o Klemmer, o Fabio Braga, vem lá atrás? E agora o Klemmer virou de costas para as sociais e mostra para os jogadores de troféu. O jogador mais experiente do grupo, 38 anos de idade, desde 2002 no Internacional. O maior título da carreira do Klemmer é o Mundial. Olha o Abel. Aí o Abel. Autografando, dando entrevistas. Faixa japonesa na cabeça. A torcida gritando o nome dele. Ele que já está garantido para mais uma temporada, comandando o Internacional. E a RBS TV transmitindo para você os jogadores do Internacional na comunhão, na festa, no congraçamento. A alegria suprema do campeonato mundial Intercubes. Porto Alegre tem dois campeões do mundo. O Adriano Gabiru é muito tímido, Cristina. O Abel Braga falava a respeito disso, de o quanto ele se magoa com um vaia, com um grito de treinador. Então ele está sumido ali, está introvertido. Lá aparece o Adriano Gabiru para poder levantar essa taça na frente do torcedor e receber a aclamação da torcida. Imagina a alegria daquele torcedor que chega ali perto e consegue dar um beijo na taça. Como você já põe. Atrás do Klemmer, o funcionário de bigode que bate no ombro do Klemmer é o Frank, que cuida do gramado do Beira Rio e cuida de colocar sempre o Santo Antônio atrás de uma das goleiras. A Miriam andava até meio preocupada agora com essa invasão que ia ter justamente nesse momento, que estão fazendo uma nova plantação no estádio ali, preparando todo o gramado para mais uma temporada. Mas com certeza tudo pode ser refeito. Claro que sim. Aí a torcida colorada nas arquibancadas, nas cadeiras do estádio Beira Rio, recebendo com muito carinho, com muita alegria, com muita emoção, campeões do mundo. Gente, de todas as unidades. Fabiano Heller ali, não, não é o Fabiano não, parecido com o Fabiano Heller, nós identificamos até agora muito pouco jogador afora o Klemmer, porque eles estão dispersos, né, já que a multidão... Misturados na multidão, com certeza. Outra vez o Klemmer, com a taça... Outra vez não, ainda, né, Cristina? Ele não colocou a taça. Isso precisa ter algo combinado, né, que o Klemmer fosse o dono da taça, então eu não me desgrudo dela de jeito nenhum, porque é complicado o torcedor também nessa euforia querer pegar a taça. Esse sim, Fabiano Heller. Fez uma temporada magnífica pelo Internacional, já teve presença em seleção brasileira antes do Inter, ele merece uma nova convocação pelo ano brilhante que fez, está na seleção do Campeonato Brasileiro, jogou muito futebol, tem proposta do Fluminense, talvez o clube turco até o venda para o futebol europeu, porque ele fez uma atuação extraordinária contra o Barcelona. Lembrando que além da taça, o Internacional também botou um dinheirinho no bolso aí, com esse campeonato, 4 milhões e meio de dólares. Para dinheirinho também, né? Com certeza vai dar uma ajuda aí ao próximo presidente para segurar ou montar uma nova equipe, segurar alguns jogadores ou montar uma nova equipe. Reposição de peças, renovações de contrato, novas contratações. O Klemmer nesse momento está sobre o acrílico, que protege a entrada dos dois times, esse acrílico que tem o acesso dos vesteares. A moda bolha? A bolha. O bruto. O o risco ia fazer o coelho, capitão, né? Olha aí. Grito do torcedor. Pode ter certeza, Cristina, que não foi uma decisão do Klemer Eu vou pegar a taça e ninguém tira de mim Isso é uma função de grupo, a homenagem ao jogador mais antigo do elenco O jogador mais experiente, de mais idade, 38 anos Que teve uma carreira pontuada por sucessos e fracassos Que teve dois títulos extraordinários, os maiores da carreira dele no Inter Campeão da Libertadores, campeão do mundo Com certeza, acho que você tem razão, acho que foi acertado que seria assim Agora, acho que o que não estaria acertado é que os outros jogadores conseguiriam, né? Porque realmente a gente não consegue ver nenhum outro jogador ali naquela multidão que está acertando o Klemer Agora chegou o capitão Aí, essa imagem também criamos O capitão, levantando a taça para a sua partida em casa No gigante da Beira Rio Visivelmente cansado, ele que tem o Klemer como seu melhor amigo Frequenta um a casa do outro com as suas respectivas esposas São duas das grandes lideranças do grupo Juntou e Arlen Que merecia estar nessa foto também, o Juntou e Arlen Para fazer o trio das lideranças coloradas Ao fundo lá, Vitório Púfero, futuro presidente do Internacional de Camisa Branca Vamos ter que reunir todo mundo aí para fazer a grande, grande foto, né? Mas aí para o estádio vazio, né? Com o Farda Com o Francisco de Vermelho e do Branco Fernandão e Klemer, duas das lideranças, dois dos destaques do Internacional ao longo de toda a temporada Eu lembro aqui a tristeza da expressão do Fernandão Quando teve que sair de campo no último jogo Com Cãibras Com Cãibras E segurou ali até ver que o índio estava se recuperando Se não ia ou não poder voltar a campo Olha o perdido Olha ali O jogador tido como o mais bem-humorado do grupo Camiseta do Brasil na cintura Cabelos muito modernos A cadeirinha de quem está muito cansado Pegou uma cadeira e sentou no campo O grande perdigão É uma volta olímpica estranha Fizido para a torcida chamar e alegria E aplausos Os jogadores sempre ressaltam o quanto é importante o perdigão Na sua função de integrador do grupo, né? Aí o presidente chegou no Carvalho E não desgrudou nenhum momento da bandeira colorada Desde que pisou em solo gaúcho Fazendo foto com os torcedores Sempre cumprimentado A torcida grita mais uma vez o nome de Adriano Gabiru Que não se apresentou para a festa até agora Vamos ouvir Esse é o momento ímpar Para nós Nós ficamos torcedores colorados Além de jogador profissional Nós não sabemos o tamanho O que é conquistar esses dois títulos que nós conquistamos hoje Eu acho que nada mais merecedor De vocês torcedores que prestigiaram a gente durante o ano todo E nós estamos dando esse presente de Natal para vocês Que é esse título mundial Que vai ficar a história do nosso clube aí Um beijão a todos São os gols de todos os jogadores Kramer falou em nome dos jogadores Mas provavelmente fale também o capitão, né? Fernandão vai falar Fala galera Fernandão atacou de animador Não fez discurso Vamos, 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 unirte 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 Provavelmente um momento de maior integração em toda essa festa, Cristina. O capitão do Internacional, o goiano Fernandão, que jogava no futebol da França quando Fernando Carvalho repatriou. E galera, parabéns pela festa que vocês estão nos proporcionando. Pó, aqui, eu posso garantir com certeza que quem está proporcionando a festa são vocês. Porque pra gente, vocês não têm ideia o que é estar aqui onde eu e o Clemer hoje estamos. E ver esse beira-rio lotado da maneira que está. E ver o trajeto todo de Canoas até aqui. Eu segurei o choro umas 10 vezes. Mas vocês merecem, porque nós lutamos muito e vocês merecem demais. É nosso! É de arrepiar. A identificação de Fernandão é impressionante com o Internacional. Contrato renovado até 2009. Liderança em contexto, capitão, goleador do time. E a essa altura, por que não, torcedor do Internacional. A gente vê agora sim o estádio beira-rio completamente lotado. Torcedor em peso. Olha aí que coisa mais linda. Nesse grande passeio que a nossa câmera está fazendo pelas arquibancadas e cadeiras do estádio. Não tem um buraquinho vazio. Está completamente lotado. Que bonito. Olha lá. Mais uma vez, chamando por Adriano Gaviru. Quem se apresenta ali é Luiz Adriano. Luiz Adriano. Tudo isso sobre aquela bolha que você fez a referência aí de onde entram os jogadores de ínter e visitantes. Virou palco nesse momento. Virou palco. Um palco montado. Nem sei onde está essas alturas. Os dois meninos que fizeram os gols que levaram o Internacional à final do campeonato. Luiz Adriano e Alexandre Pato. No primeiro gol contra o Alli, né? E agora a música tema da Libertadores. E veja que também é simbólico, né? Quanta simbologia há nessa cena. À direita, os jogadores mais experientes do grupo Fernandão e Clemer. À esquerda, aqueles que nasceram no Internacional e representam a juventude, a renovação de um elenco, as promessas. Aí. Quantos beijos já não ganhou essa taça, hein? Luiz Adriano com a taça na mão. Alexandre Pato. Dois garotos que foram campeões brasileiros sub-20 na metade do ano. Pato com apenas três jogos no Internacional. E você me mostrou muito grande ser aclamado dessa forma como ele está sendo aí pela torcida colorada. E a timidez do Adriano cada vez mais se comprova, porque ele já foi chamado três ou quatro vezes pelo grito da torcida e não apareceu. Onde está Adriano Gabiru? Fernandão dando autógrafos agachados aos torcedores que conseguiram invadir. Luiz Adriano! Agora a torcida vir aqui no nome do garoto Luiz Adriano. Luiz Adriano! Luiz Adriano! Comportamento fantástico do torcedor colorado que está fazendo uma festa alegre, uma festa pacífica, uma festa realmente muito bonita para os seus craques, para os seus heróis. O que a RBS TV transmite para você com muitos flashes desde a um e meia da tarde, ainda de manhã com a Cristina Ranzolien aqui. E a partir da chegada do Internacional no Beira Rio, não saímos mais do ar para que você colorado pudesse ter esta cena, por exemplo. Impressionante também a disponibilidade, você está vendo o Renan dando autógrafos, mas o Fernandão está num acrílico lá no alto e se agacha para poder fazer o autógrafo depois de, você falou, mais de 50 horas entre avião e aeroporto e ainda sem a disponibilidade de Fernandão. Tendo a noção, né Cristina, do que que representa para o torcedor o título e do que que representa a função dele como capitão do time, como principal jogador da equipe, em ser solístico. Exatamente, é muito importante que essa troca aí, né, entre torcedor e jogadores é muito bonito isso. Agora grita o nome de Edinho Guerreiro, um dos jogadores que no início do ano tinha muita contestação por parte do torcedor colorado. Você viu ali, Alexandre Fácio mais uma vez, abanando para os torcedores. Agora para o Ceará, jogador que ajudou a anular o Ronaldinho na final do fim do meio. Estão passando por todo o time. Voltar no Brasília. E aí está ele. Agora eles começam a aparecer, eles estão justamente, eu acho, gritando os nomes de quem aparece. Algumas a gente aqui não consegue ver, mas aí está o Edinho, pertinho do seu torcedor, olha só. Muita cena, né? Muito bonito. Edinho que é carioca, de Niterói, portanto não é carioca, ele é fluminense, né? Carioca é quem nasce na cidade, no Rio de Janeiro, mas o fluminense Edinho está aí. Bom, e aí é o seguinte, o Edinho fazendo essa saudação ao torcedor, ele tira também aquele estigma do início do ano, Cristina, você há de lembrar? O Edinho, que ele era um jogador, Luiz Adriano, com um garotinho, o Edinho era um jogador de muito erro de passe, e o torcedor se irritava com isso. O Edinho, ao invés de responder no microfone, no larga, ou coisa parecida, foi treinar o fundamento de passe. E na primeira partida da Libertadores, já se via, na primeira partida final da Libertadores contra o São Paulo no Morumbi, já se viu o Edinho, fruto daquele trabalho de fundamentos, dando passe para o primeiro gol do jogo da vitória, o gol do Rafael Sobbs, vitória do Inter por 2 a 1. Exatamente. Aí o Beirahil, agora nesse momento, ó, voltaram a gritar agora aqui. Cadê o Avelão? Cadê o Avelão. Estão pedindo aí a presença do técnico campeão. Provavelmente faça uso da, chamado uso da palavra, para poder falar aos torcedores que o chamam nesse momento, esse é o índio. De nariz quebrado. De nariz quebrado, a gente vê nitidamente que o nariz está inchado ainda, né? Exato, exato. Dando entrevista para as rádios. E aí O que é a seleção brasileira? As competições que vem aí, aliás, dissemos Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, mas faltou falar na Recopa, né, Piscina? Então, nós falamos entre o Patiú, que é do México, campeão da Sul-Americana, um jogo no México, um jogo no Beira-Vila. Mais uma vez o Índia, no primeiro plano, falando com a imprensa, de nariz quebrado. Lá no alto, perto do olho, a gente vê a marca ainda da lesão, o tênis se sentou com o Edinho durante o jogo contra o Barcelona. Ele até mesmo disse que nem imaginava que tinha quebrado o nariz, porque se não dói realmente quebrar o nariz, né, não é uma das dores maiores. Enfim, então ele demorou até para se dar conta que realmente estava com o nariz fraturado. Aí você vê o Fernandão saindo para a galera, como ele chamou. Na alegria de criança. Deram ele uma camiseta do Internacional para poder sacudir, para poder rodar acima da cabeça. Imagina como eles estão se sentindo livros, leves e soltos, depois de toda aquela pressão de enfrentar o Barcelona, que é considerado por todos o maior time de futebol do mundo, né? O Fernandão tem uma carreira que começou no Goiás. Ele não é de origem humilde, ele tem uma família constituída de classe média, classe média alta. Ainda assim, ele fez a escolha pelo futebol. Ele é formado, ele tem curso superior. Ele saiu do Goiás para jogar no futebol francês, no Olympique do futebol francês. Depois foi para um time pequeno da França e de lá foi trazido pelo presidente Fernando Carvalho em 2004. A primeira identificação que ele teve com o Internacional foi fazer o gol mil dos clássicos grenais. Foi lá em 2004, uma vitória colorada sobre o Grêmio por 2 a 0 no Beira-Rio. É um craque, é um líder e é muito preocupado, né? Diz que até mesmo o japonês ele foi aprender para poder ir para o campeonato mundial. Ele entendeu o institucional que ele representou ao ser capitão do Inter, ser requisitado para as entrevistas, ser requisitado como o principal jogador do time e aí tentou aprender algumas expressões que fizessem o torcedor japonês colocar sua simpatia a favor do Internacional. Agora ele é engolido. Ele quer dar banho de mangueira na torcida, ou ele está querendo tomar um banho. Tudo, né? Está querendo tomar um banho, olha ali, ó. Tudo, tudo, é. Ela não se permite ser uma criança feliz no meio dos colorados. Uma adolescente, com certeza, olha só, que bacana. O Gabiru, cadê você? Eu vi aqui, se eu pratei. Vamos ver onde é que está o Adnão, Gabiru? O índio está ali, certinho de nós. Olha o que ele está fazendo. Nossa Senhora. Agora ali há um jardim com o símbolo do Internacional, que é aqui do lado das Sociais. Bom, não fazendo provavelmente a nossa reverência ao torcedor para poder se despedir e ir para o vestiário, né? Porque o cansaço a essa altura deve ser indizível. Ali o torcedor beijando a camiseta. Jogadores, a maior parte deles no vestiário, Fernandão cercado pelos microfones. O Klemmer já desceu aos vestiários também. Alexandre Pato, o Abelão foi chamado pelo torcedor, não veio. A grandeza, a enormidade desta festa. Olha o Klemmer, vestiário, nada. Está aí ele. Está aí ele, correndo. Quero aproveitar todos os minutos dessa grande homenagem que os torcedores estão fazendo. Aí o presidente Fernando Carvalho não para de dar autógrafos, entrevistas. Sendo cumprimentado mais de uma vez. Aí o Fernandão. Rodeado por microfone. O Internacional deverá começar o Campeonato Gaúcho. Cristina com seu time em reserva, uma vez que os jogadores terão férias um pouco mais avançadas, né? Já que a temporada deles, esse aí é o Vargas, o colombiano Vargas. Bicampeão Mundial. Bicampeão Mundial. Campeão primeiro com Boca Juniors em 2003. E agora com o Internacional. Empréstimo terminando nesse final de ano. Para o bem do time colorado, seria bom que o Inter conseguisse a renovação do empréstimo ou a contratação definitiva desse jogador que foi fundamental ao acertar o meio campo do Inter no segundo tempo para enfrentar o Barcelona e vencer. Esse é o Renan, goleiro reserva do Inter. Goleiro de seleção brasileira sub-20 a qualquer momento assumindo a titularidade. O Klemmer está em grande fase, mas o caminho natural no médio prazo é que Renan assume essa titularidade. O excelente goleiro colorado. O presidente Fernando Carvalho ainda, de camiseta branca e bigode, Carbone, jogador da década de 70. Carbone, que bacana essa integração também. A quem Paulo Roberto Falcão substituiu quando começou nos profissionais do Internacional na década de 70. Esse é o Léo, jogador que entrou na última hora na delegação com a lesão do Renteria. O Léo já estava de férias, quase embarcando para o Caribe e foi chamado em São Paulo para que pudesse retornar. Esse é o Alex, dando entrevistas. Onde está o Jarle, né? Outro grande herói da partida de domingo, o Jarle. Também não apareceu ainda nas nossas câmeras. Perdigão, abraçado com os torcedores. E o Léo, então, acabou fazendo parte do grupo campeão mundial, embora não tenha entrado em nenhum dos jogos. Mas ele foi requisitado de última hora na lesão do Carboneiro Renteria. Adriano Gabiru aparece. Ao fundo do gol do título. Para fazer as pazes com a torcida, né? Vai subir na bolha, vai subir na clínica. Com certeza, vai ser um dos mais emocionados aí por essa torcida. Olha que bela imagem que temos agora, ó. Índio de perna esquerda. Adriano começa o contra-ataque. Luiz Adriano dá a casquinha. E Arley dá o tranco no Puiol. Fica com a bola. Adriano corre pela esquerda. Luiz Adriano pela direita. Quem recebe é Adriano. E aí, venceu a timidez Adriano Gabiru. Subiu na bolha para comemorar esse grande momento com o torcedor colorado. Que superlota no estádio Beira Rio. Nessa grande festa aí da vitória. E veja como é tímido mesmo o Adriano, né? Ele parece meio sem jeito em fazer a festa com o torcedor. Tem uma certa mágoa. O Paulo Brito entrevistou e perguntou logo depois do jogo. Está perdoado a torcida colorada pelo que aconteceu com você? E ele disse, não sei se está perdoada. A mágoa ficou. Mas a essa altura, já desmanchada, o Adriano Gabiru se redimindo junto ao torcedor. Ele tem contrato com o Internacional por mais dois anos. O importante é que o capitão Abel sempre acreditou nele. Sim. Todos os momentos, exatamente. E conseguiu aí essa... Ser iluminado na escalação do Adriano Gabiru na final. A torcida agora chama o nome do Yarlene. No lugar do Fernando. Quer dizer, o Yarlene realmente está faltando aí. E foi uma modificação. Foi de grande valor a modificação que fez o Abel. Colocando esse jogador que está na sua tela, o Adriano Gabiru. Porque na saída do Fernando era muito fácil, Cristina. Colocar um outro volante, o Perdigão, o Fabinho. Para segurar o jogo, para tentar levar para a prorrogação. Quem sabe ganhar nos pênaltis. E o Abel Braga teve a grandeza, a ousadia de colocar o jogador da mesma função. A função do Fernandão. E agora a torcida grita por Ceará. Que ajudou a anular o Ronaldinho. Será que ele vai aparecer? Cristina? Foi não, Fernando. Ah, voltei aqui, ó. Vou tentar ouvir. Alguns jogadores, porque outros, estão lá no meio do povo. Também do time de chegar. O Fabiano Neller está aqui dando entrevistas. Tirando fotos. E essa recepção, Neller? O que você tem para falar? É isso. Está dando nem para andar aqui, rapaz. Estou muito emocionado. Acho que todo mundo que está aqui, né? Jogadores, até mesmo a torcida está emocionado pelo que está vendo, né? Acabei de comentar aqui agora, que geralmente os times enchem os estádios para ver futebol, né? E hoje enchem os estádios para ver a nossa comemoração, né? E eles sabem que também eles tiveram participação nesse título. Pode ter certeza disso que todos os momentos eles acreditaram na gente. Não só também nesse mundial, né? Mas desde o começo do ano aí, em todas as partidas que tiveram aqui dentro, a torcida estava prestigiando, estava comparecendo e incentivando bastante. Então é merecida aí essa comemoração dessa torcida, porque acho que foram fundamentais também na nossa conquista. E o trajeto de Canoas até aqui, você tinha visto algo parecido? Nunca tinha visto, nunca tinha visto. Era muita gente na rua. Pessoal em cima das passarelas, o trem parando para ver a gente passar. Engarrafamento no outro sentido da via para ver a gente passar. Acho que é merecido mesmo. Pessoal, para você ver, né? Pessoal lá em Canoas, enchendo lá o aeroporto, lotando as ruas aí só para ver a gente passar. Era todo esse pessoal aí que vem ficando na gente, todo esse pessoal aí torcendo pela nossa conquista. Então, você vê muita gente aí torcendo para nós. Estão merecidos, né? Caiu a ficha já? Agora está batendo, né? Agora está batendo. Depois de ver essa torcida aí, porque a gente no Japão tinha algumas pessoas torcendo para a gente. Alguns torcedores que foram, alguns japoneses. Mas a gente estava longe do Brasil, né? Não sabia qual era a imensidão do povo aqui torcendo por nós. Só chegando aqui mesmo para saber que era muita gente com pensamento positivo aí nesse título para a gente. Muito obrigado a Fabiano Heller, Cristina e Maurício. Tá certo, agora nós vamos fazer um breve intervalo. Em seguida voltamos com essa festa colorada. Cláudia Rodrigues vai botar a mão na massa. E a alegria não vai ter folga no Natal da Diarista. Oferecimento Suave. A marca número um dos Estados Unidos, agora no Brasil. Ai, não tem meu que bom napolitano para acalmar esses meninos. Será que os congelados resolvem? Sorbetes que, bom, toda geladeira tem que ter. Tem uma pessoa que, através do esporte, da educação e da cultura, transmite os valores para fazer do jovem um vencedor na vida. E o professor, onde você vê uma criança, ele vê um campeão. Faça do esporte um exercício de formação. Rio 2007. O Pão do Brasil. Oferecimento Cancha. Petrobras. Sadia. Olímpicos. Sol. E oi. Natal sem desculpa, Casas Bahia. Amanhã não, tem desculpa para não comprar. Tem juros pela metade e sem entrada. Ou seja, a menor prestação, olha só. Cafeteira valida por apenas 14 reais mensais sem entrada e com juros pela metade. Tem também máquina de fazer pão por apenas 19,90 mensais sem entrada e com juros pela metade. Tem mais. Conjunto de panelas antiaderente com nove peças por apenas 19,90 mensais sem entrada e com juros pela metade. E tem sando e cheira por apenas 49 reais a lista. Natal sem desculpa, é só aqui, nas Casas Bahia. Você já viu Tortuguita em tablet? Não existe Tortuguita em tablet, estúpida. Existe sim, quer ver? Estúpida. O seu chocolate estupidamente divertido. Alô? É pra você. Feirão Filden de Natal. Computadores a partir de 43 com 97 mensais. Notebooks com preços inacreditáveis. Tudo sem entrada, com primeiro pagamento só no ano que vem ou em 12 vezes sem juros no cartão. Feirão Filden de Natal, de sexta a domingo, das 10 às 23 horas, no Bourbon Country. Carol, quanto tempo você ficou com o Nil? Seis chicletes. Tudo isso? Com barro. Quatro chicletes. Pô, até que é bastante. Eu com o André não fiquei nem três chicletes. Aí é sempre assim, a gente acha que vai ficar a vida inteira, passa uns três, quatro chicletes e a cama. Novo chiclete? O tempo passa melhor com chiclete. Voltamos ao vivo do Estádio Beira Rio com a grande festa que os torcedores estão fazendo para os jogadores. Fernando Becker. Vamos conversar com o Adriano Gabiru, Cristino, jogador que foi mais gritado pelo torcedor colorado aqui no Estádio Beira Rio. Ele andava meio sumido quando chegou aqui, mas aí quando de repente ele apareceu aqui na bolha, aquele setor que dá acesso ao gramado, e aí foi uma ovação total. Gabiru, e esse momento para você? É um momento bom, né? Um momento de felicidade, agradecer a Deus, né? Minha família também e a família colorada também, né? Está de parabéns, a torcida veio aqui, nunca viu uma coisa dessa não, acho que é demais. Vou ver aqui no Beira Rio, vim de lá para cá também, e aqui está lotado. Está todo mundo de parabéns. Agora onde você estava aqui? A gente não viu o Adriano Gabiru e o torcedor pedia, pedia, de repente você apareceu do nada. Pai, rapaz, eu fui comemorar, tomar uma cervejinha para relaxar, né? Também, pô. Estou comemorar, pô, mas estou feliz, estou feliz. Agora o torcedor todo colorado está te perdoando pelas vagens durante o ano. Como é que você recebe esse pedido de perdão do torcedor colorado? Pai, rapaz, já está todo mundo... Pai, rapaz, está todo mundo... Não tem isso não, nunca... Gabiru, tu, 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 Anielo Gabiru. Aí a festa é muito grande, dá para perceber que o Adriano Gabiru tem... Não, não, não. Ei, sempre ter perdoado, sempre foi perdoado, sempre ter problema não, acho que... Vou continuar agora, vou fazer gol aí para a torcida aí, todo mundo também vai ficar muito feliz, vai ficar orgulhoso de mim também. Caiu a ficha já. Ah, rapaz, ainda não caiu não, vai cair ainda. Aí, meu irmão, ainda estou aqui, meu azulado ainda, de... Pô, vim de lá do Japão, irmão, é foda, é loucura. Aí o Adriano Gabiru meio azulado, não pega bem aqui na comemoração, mas tudo bem, é festa, né? Deixa eu sair daqui desse tumulto, deixa eu encontrar mais alguns jogadores. Tentar, o Alexandre Pato estava cercado, continua cercado por vários torcedores lá do outro lado. Fala, Maurício. Boa parte dos jogadores já decidiram, os jogadores decidiram ir para o vestiário, né? Até porque começa a esvaziar o Beira Rio, né? A festa vai indo devagarinho e as pessoas voltando para as suas casas. É, exatamente, a gente já vê muitos torcedores, Maurício, realmente indo embora. Vários espaços já nas arquibancadas, tanto na inferior como na superior. Deixa eu ver aqui, o Indy está falando, outro jogador que foi importante no esquema do técnico Abel Braga no último jogo. Segurando aí o ataque do Barcelona. Terminou o jogo com o nariz fraturado, sangrando, vamos ver o que ele está falando. É verdade, acho que naquele momento ali, entendeu, eu acabei fraturando aí um pouquinho aqui do meu nariz. Mas isso aí tudo é válido, naquele momento, como eu disse, entendeu, vale mais a alegria desse momento aqui agora do que aquela dor que eu estava sentindo, é tão pequena pela alegria, pela imensidão de felicidade que eu estou sentindo aqui agora. Agora bonitinho também. Ah, bonitinho não tem jeito, né? Bonitinho isso aí você estava querendo me enganar, né? Quando eu vou ter jeito de ficar mais bonitinho. Aí você já tinha o nariz um pouco grandão, né? Mas graças a Deus isso aí a gente vai fazer agora, colocar no lugar aí. E até o final desse ano já está tudo tranquilo, cicatizado. Agora aquela imagem de você sendo atendido com o nariz sangrando vai ficar para a história, vai ficar como uma marca desse título, uma marca de garra, né Indy? Não, sem dúvida. Eu mesmo, né, entendeu, eu tiro da minha vida, que sempre na minha vida, desde a infância, sempre foi superação em toda a minha vida, entendeu? Desde moleque, desde criança, na minha vida foi sempre superar as dificuldades. Ainda mais eu, entendeu? Eu me vi naquele momento também ali de superar, de acreditar junto com meus amigos. E graças a Deus aí, além da superação, conseguimos uma coisa histórica, uma coisa fantástica, que é ter sido campeão mundial. E essa recepção aqui? Uma recepção maravilhosa, uma recepção muito calorosa, um reconhecimento, né? Acho que de toda a torcida, acho que isso aí é uma coisa fantástica, uma coisa muito maravilhosa, que só a gente também pode explicar aqui o quanto é maravilhoso. Tá certo, esse zagueiro índio, tentar me deslocar aqui no meio dos torcedores, muitos parentes de jogadores, conselheiros, dirigentes, torcedores comuns também, que conseguiram barrar a segurança, aliás, ultrapassar a forte segurança que estava sendo feita aqui na entrada do estádio, conseguiram ficar bem próximos aí dos campeões mundiais. ...memoração em cima da bolha de acesso ao campo, ele que tem o empréstimo junto ao Boca, terminando nesse final de ano, né, Fernando? É, o Fernando foi procurar mais algum jogador que ainda possa estar por lá para entrevistar. A festa colorada que está terminando no Vera Rio, mas vai atravessar Natal, Ano Novo, não é uma festa que termina tão cedo na memória dos colorados, né, Cristina? Com certeza, os jogadores também devem estar ansiosos, né, para o reencontro com as suas famílias, e também uma nova comemoração em casa, com certeza, né, porque depois de tanto tempo longe de casa, e essa volta aí, muito desgastante, como nós dissemos, mais de 50 horas de viagem, a chegada, todo esse trajeto aí, debaixo de muito sol, eles também estão cansados, com certeza. Pois não, Fernando? Eu não encontrei nenhum jogador, mas eu encontrei aqui o Evandro Motto, motivador da equipe, que trabalhou durante todo o ano com o Internacional, eu queria perguntar para ele, motivar um time que chega a uma final de um campeonato mundial, é fácil ou é difícil? A motivação já vem ao natural, Evandro, mas diante de um Barcelona, como é que foi esse trabalho de motivação? Olha, nesses momentos é importante descobrir qual é o estímulo correto, e no nosso caso era superação. Então, na véspera da final, nós desenvolvemos uma palestra, onde nós tomamos como exemplo dois exemplos de superação que nós temos no Brasil, o Ayrton Senna e o Dunga. O Ayrton Senna, todos os jogos, nós aqui no Beira-Rio, nós entramos em campo com o tema da vitória, desde o início do ano, então tinha tudo a ver, e eu fiz um clipe com o Ayrton Senna e um depoimento muito bonito do Ayrton Senna. E usamos o Dunga, que é um símbolo colorado e um símbolo de superação, o que ele passou em 90 e superou em 94 é uma coisa fantástica. E nós fizemos uma analogia entre a pressão que ele teve ao bater aquele pênalti e esse momento decisivo que nós tivemos. Ele estava preparado para aquele momento, assim como os nossos atletas estavam preparados. Agora tinha que haver superação. Então esse foi o tema da palestra antes da final. Esse ambiente, esse título, não é novidade para você. Você já conquistou um título mundial no futebol. Agora, como é que você vê essa comemoração, essa conquista do Internacional? O que tem de diferente de outras que você já presenciou? Olha, foi a maior emoção que eu tive na minha vida. Com certeza, na área esportiva. Eu pensei que a Libertadores com o Inter, que já era a segunda a Libertadores, eu já tinha estado com o Cruzeiro, tivesse sido a maior. Mas isso é bom. Sempre a próxima tem sido a maior. E com certeza, esses atletas que presenciaram esse percurso do aeroporto até a Quilvera Rio, nunca mais vão esquecer disso. E agora eles sabem, vão sentir na pele uma coisa que desde a pré-temporada em Bento Gonçalves, eu falava, todo esforço que pudesse ser feito, não seria sacrifício, seria investimento. E nós colheríamos isso mais adiante. Agora eles já vivenciaram isso. E eu já estou bolando coisas para a próxima temporada em cima disso. Então, promessa de algo maior, quem sabe? Não, o desafio é maior. Porque agora, todos vão querer tirar uma lasquinha do campeão do mundo. E esse título foi muito importante. Porque nós ganhamos a Libertadores em cima do atual, no momento, campeão do mundo que foi o São Paulo. E ganhamos agora esse campeonato em cima de um time considerado um dos melhores do mundo, com quatro derrotas ao longo dessa temporada. Então foi um título indiscutível. Isso aumenta a nossa responsabilidade. E nós vamos ter que nos preparar melhor. E esse desafio é característico dos grandes campeões. E nós somos campeões do mundo. Tá certo. Parabéns, Evandro Mota, motivador do Internacional nessa temporada. Maurício e Cristina. Evandro Mota tem uma história muito curiosa, Cristina. Porque o motivador é feito de momentos em que tudo dá certo, mas também pode dar errado. Ele estava naquele jogo em que o Internacional tomou 4 a 0 do Juventude e foi eliminado na Copa do Brasil com o Paulo Autuori, treinador, em 99. Mas assim como há esse fracasso, há vitórias extraordinárias, como a Libertadores com o Cruzeiro em 97, com o mesmo Paulo Autuori e o Evandro Mota trabalhando. E há Libertadores desse ano e o Campeonato Mundial desse ano. Ele usou depoimentos de jogadores, o Elton Monteiro ali dando entrevista, ele usou depoimentos de jogadores campeões do mundo com o São Paulo no ano passado, o zagueiro Fabão e o Mineiro, que é formado no Internacional e fez o gol do título pelo São Paulo no ano que passou. E depoimentos de outros jogadores, de outros clubes, como o Renato do Flamengo, meio esquerdo do Flamengo, dando conta para os torcedores do Inter, para os jogadores do Internacional, estamos com vocês, representem o Brasil. Foi também o vídeo apresentado pelo Evandro Mota para os jogadores antes desta final contra o Barcelona. Com certeza um trabalho muito importante que ele vem fazendo aí com os jogadores. Aí você vê de novo Adriano Gabiru dando entrevistas. Os jogadores que estão sendo requisitadíssimos hoje. Imagina quem não quer uma entrevista com Adriano Gabiru, quem não quer uma entrevista com Alexandre Spato, com Fernandão, com Klemmer, com Yarni, com todos esses grandes campeões. E o Beira Rio cada vez mais vazio, a festa chegando ao seu final, uma festa que teve toda a cobertura da RBS TV, você pôde ver todo o trajeto praticamente pelos flashes e nesse programa especial que fizemos até o fim da festa. Que ainda tem Alexandre Pato lá junto com os torcedores dando autógrafo a quem joga camiseta, tênis, caneta, vindo da arquibancada inferior. E ali o Santo Antônio, ó. Do Frank. O Santo Antônio do Frank, mais uma vez em campo aí. Esse gramado que está sendo preparado, olha o índio, dando entrevista também, dando depoimento para a câmera, é um gramado preparado para a temporada do ano que vem. Esse período de férias é aproveitado também para isso, né? Com certeza, com certeza. Essa já é a cena em que o torcedor liga o celular, liga para algum amigo e diz assim, você não acredita que do meu lado está o índio, quer ver? Fala aí. É certo. Aí mais uma imagem do Beira Rio, como disse o Maurício, a torcida agora começa a deixar o estádio e os próprios jogadores também já pensando em voltar para casa. Minha alegria de ver mais uma vez, assim como aconteceu no domingo, no pós-jogo com o Intercampeão do Mundo, outra festa hoje de uma ocupação da cidade, né, Cristina? Desde Canoas, passando pelas principais ruas, com congestionamento, engarrafamento e nenhuma informação de qualquer problema, de qualquer incidente. Uma festa belíssima feita pela torcida e bem planejada pelo poder público e pelo internacional. É uma festa como deve ser realmente o futebol, né? O futebol da alegria, o futebol da emoção, mas o futebol da paz. É o que vale. Aí o torcedor ainda aguardando, quem sabe, um autógrafo. O aceno de algum jogador que ainda não conseguiu ver. A charanga que quase não se ouviu, certamente, porque se o estádio tinha quase 50 mil pessoas, era impossível ouvir o tambor do torcedor colorado que entrou para fazer a sua festa, para tocar o seu samba. Os torcedores estão indo embora nesse setor das sociais, alguns ainda esperam, porque o movimento do lado de fora, ali na Avenida Padre Cacique é intenso. É uma terça-feira, cinco e meia da tarde. Muita gente deixou seu trabalho hoje para ir acompanhar esse grande momento, esse momento histórico no estádio Beira-Rio, da chegada dos jogadores, uma taça de campeões do mundo. Ali ainda apareceu o índio, um dos últimos jogadores do Inter presentes em campo, está aí, com o chapéuzinho Alá Tevez, ex-jogador do Corinthians, que usava sempre esse tipo de chapéu. Índio, zagueiro, que substituiu o Bolívar, o zagueiro campeão na Libertadores, que hoje joga no Monaco da França. Uma das substituições que o Internacional teve que fazer e que muito deram certo, né? A do índio, em relação ao Bolívar, e a do Yarley, em relação ao Rafael Sobres, que foi jogar no futebol espanhol. Exatamente, no momento que o torcedor ficou aflito, né? Estão desmontando o time do Internacional, que é nada, um outro foi construído e um time vitorioso, como a gente pôde conferir mais adiante. Essas, portanto, são as imagens do fim da festa colorada, fim da festa de hoje. Mas não é uma festa que termina, então, sendo para os colorados, e a RBS TV pôde mostrá-la todinha para você. O zagueiro índio, mais uma vez, em cena. Enquanto não havia gente para poder falar com os jogadores, eles também querem esse carinho, né? É um momento único. Olha que lindo ali, a terra é vermelha, mostra o torcedor. Vai entregar aí o seu cartaz para quem? Para alguns dos jogadores. Esperamos fazer essa mesma festa para algum time gaúcho ao final do ano que vem. Campeão do mundo de novo. Com certeza. Agradecemos a você, nosso telespectador, que ficou aí, ligado na festa do Internacional. Parabéns, colorados. E não canse de comemorar. E não canse de comemorar.